Música Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Música Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, qual numerosas, ó Senhor, são vossas obras, encheu-se a terra com as vossas criaturas. Música Se tirais o seu respiro, elas perecem, e voltam para o pão de onde vieram. Música Enviai o vosso Espírito, e reinascem, e da terra toda a face renovai. Música E a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Música Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Música 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 Música